Conheça 5 raças de cães caçadores natos. Qual o melhor cão de caça? 1. Labrador. Essa é uma raça famosa pela sociabilidade e o convívio harmonioso com todos os tipos de tutores. O labrador é um ótimo cão de caça, possui como característica em destaque sua captura delicada, sendo assim, é capaz de manter a presa viva. Além disso, é dono de uma pelagem impermeável e o gosto pela água o faz um caçador ideal para esse ambiente. 2. Beagle. Esse cãozinho amigável e popular por ser utilizado como cobaia em laboratórios, na verdade é um cão de caça muito eficiente. Uma vez que possuem o melhor faro entre os pets caninos. Devido isso, exercem o trabalho como cães farejadores em aeroportos. 3. Pointer. Ademais, uma raça forte e atenta para a prática da caça é a Pointer. Haja vista, que esses cachorros conseguem caçar por horas ou se manterem em posição de emboscada. Bem como, são ótimos guias aos seus tutores nessa atividade. 4. Podengos. Pouco conhecidos nacionalmente, os podengos são incríveis para a atividade de caçada. Pois, são donos de grande resistência física, velocidade e um olfato potente. Desse modo, eles caçam uma presa com extrema destreza em qualquer terreno. 5. Conhauld. Por fim, o Conhauld é uma raça extremamente comunicativa quando a atividade é a caça, porque é capaz de modificar o tom do latido quando avisa o caçador e quando é para intimidar uma presa. Segundo a Wikipédia, essa raça chegou a ser importada para diversos países, por ser um grande caçador de raposas. Se gostou do vídeo dê seu like e compartilhe com os amigos. Até o próximo!